Eu tenho a impressão que ela vai chegar a dizer que começou a cantar no Cassino da Uca com 11 anos. Claro, com 12. É mentira. Verdade. É mentira. Porque minha mãe trabalhava lá como camareira, que você sabe muito bem disso. Eu sei. Porque eu tenho o maior orgulho em dizer o que estou dizendo agora. Vai mentindo. E aí aumentou a minha idade, fui pra lá com 13 aninhos de idade só. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. E você tem maior idade. Ela tem... Não. Você é mais velha que eu. Olha. Olha. Aí fica ruim, Marlene. Fica ruim? Depois você não quer que os fãs fiquem fazendo o que fazem, poxa. Ah, eles fazem por causa disso? Então a gente tem que dizer a verdade, ué. A verdade dói. E você não está dizendo a verdade, está inventando. Você sabe que você está com os olhos vermelhos? Por quê, hein? E tanto olhar pra você, bem. Posso brigar com uma sujeita como essa? Não posso. Sujeita do meu nome. Meu nome é Emília Savana de Souza Costa ou da Silva Borba, como você achar melhor. O meu é um pouquinho menor. Vitória Bonaiute. Não, Delfino dos Santos. Olha só. Num sábado que eu estava pra entrar no palco da Rádio Nacional, no programa César de Alencar, que era o programa dela, quer dizer... O final. O final do programa. Dela. O repórter é isso. Aparece dizendo... Senhoras e senhores, isso aqui, papapá, uma notícia... Quem ganhou o concurso de Rádio Rádio foi Marlene. Aí a cobra fumou. Olha. Aí começou tudo. Meus fãs, que estavam acostumados a ter só uma cantora, realmente, imaginaram, imagina só. Quando viram a Marlene e subiram, se viram um Sputnik, começaram a ficar com raiva. E quando eles começaram a demonstrar a raiva, os fãs de Marlene, que estavam crescendo em uma enormidade, graças a Deus, resolveram ficar com raiva de mim. E o negócio era tão sério, que nós nunca podíamos trabalhar juntos, estarmos juntos. Ah, tem essa, as vaias. Era uma coisa incrível. De ambos os lados, que formava aquela turma da Marlene, a turma da Emílinha Boba, e a vaia tanto vinha pra mim como pra Marlene. Então a rádio, o Vitor Costa, dividia, né? Dividia o auditório, assim. Adicionante mesmo. Botava a faixa. Emílinha Boba, Marlene. Desde 12 anos que eu gostava muito de um cantor. Já morreu. Pesadinho, né? Já morreu. Aí ela vai contar do primeiro namorado. Não, é rápido, é rápido, é rápido. Aí, um belo dia, ele brigou comigo. E com quem que ele foi namorar? Marlene. Então, eu ficava na janela do Cassino da Urca. Eu não conhecia esse cidadão. Eu tava em São Paulo, era uma menina. Ah, não. Saía do jornal. Saía do jornal. Saía do jornal. Não, senhor. São Paulo não ia jornal pra lá, não. Revista do rádio. Não, não, não. Ele foi fazer um programa lá na rádio. Conheceu junto, né? Newton Paz. Pois é, Newton Paz. Me deixou por causa de... E ela... Não, não foi por causa disso. Ele já tinha brigado com ela. Eu ficava na janela assim, quando nós éramos crunes do Cassino Balneário da Urca, que nos enaltece muito dizer isso, né, Marlene? Foi um tempo muito lindo. Foi. Então, eu fiquei triste, sabe? A gente, quando é muito garoto assim, perde o namorado, a gente fica magra, fica chorante, tudo mais. Aí... O namorado dela já estava sentado na Urca, me lembro, até a mesinha lá, e ela ficava fazendo... Me... Dizendo palavrão, brigando comigo. É, palavrão, não. Ainda não sabia o nome do Fio, era criança. Mas aí, quando ela passava, eu ficava na janela assim, no meu camarim, no Cassino da Urca, assim... Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Sabe o que ela vai fazer? De braço, vem e vai fazer... Oi? Nunca mais esqueci dessa, palavra dela. Foi aí que você se apaixonou por mim. Te amo, meu amor. Você pode dizer que não, mas eu te amo. Pois é. A sua felicidade é a minha. Obrigada. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Eu peço muita paz. Não é bonito?